A presidência, nos temos o parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, se considero aprovado e solicito a subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante em pauta, receber, discutir e votar as proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oito ofícios do senhor Bruno Ferreira Costa, subsecretário de assessoria e técnico legislativa do secretário de Estado da Casa Civil e Relações Estacionais. Os dois primeiros ofícios publicados no Diário Legislativo, 27.7.1.09.2018, informa a fiscalização instaurada sobre o empreendimento parque residencial Espanha, no bairro Novo Horizonte, em Sabará, por parte da Agência Metropolitana de Belo Horizonte. Tal solicitação ocorreu em virtude de denúncia de desdegradação nascente do córrego Cachorro Mago, a requerimento do deputado Gleicon Franco. O terceiro ofício publicado no Diário Legislativo, de 12.09.2018, encaminha a resposta do FEAM sobre o pedido de providências para alteração da deliberação normativa COPAN, nº 223, de 23 de maio de 2018, principalmente nos itens orgânicos, nos itens referentes à permissão de entrar no estado de poluentes orgânicos persistentes, atendendo a requerimento do deputado Ione Pinheiro. Quarto ofício, senhor Bruno, do secretário da Casa Civil, publicado no Diário Legislativo, 12.09.2018, informa sobre a nova redação do decreto 47.474.2018. Que dispõe sobre vedações a pesca em locais proibidos ou interditados atendendo a requerimento do deputado Gilson Almeida, Antônio Casarantes e Inácio Franco. O quinto e sexto, informa sobre a criação do Parque Federal de Serra Negra e da Mantiqueira em resposta ao requerimento apresentado pelo deputado Árvore, publicado no Diário Legislativo, 25.10.2018. Sétimo, informa sobre o requerimento solicitando providências para que não se atuem, autuem os usuários de recursos hídricos e florestais e os empreendedores que solicitaram incensamentos ambientais e não obtiveram as respectivas autorizações de incenso por motivo de perda de prazos legais por parte dos órgãos ambientais, atendendo a requerimentos dos deputados Gleicon, Franco, Carlos Pimenta, Antônio Casarantes e Inácio Melo e Inácio Fã, publicado no Diário Legislativo, 25.10.2018. E, por último, o oitavo ofício do senhor Bruno, da Secretaria da Casa Civil, informa sobre a criação do grupo de trabalho com vistas à elaboração de propósitos de revisão da classificação das infrações tipificadas no Decreto 47.383, de 2 de março de 2018, que regulamenta o licenciamento e a fiscalização ambiental em Minas Gerais, bem como a dosimetria das multas publicadas no Diário Legislativo, 25.10.2018. O ofício da senhora Miriam Moreira Lima, procuradora da República, publicado no Diário Legislativo, 15.10.2018, que comunica o arquivamento do procedimento administrativo instaurado por essa procuradoria e que tinha por objeto o relatório final da Comissão Extraordinária das Águas da Assembleia acerca dos estudos sobre recursos e do Estado. O ofício do senhor José Fernando Cora, presidente de Cindias, que informa sobre sua ausência e por ter assumido compromissos inadiáveis na audiência atual realizada por essa comissão no dia 29.10.2018, que debateu a atividade mineradora que estaria interferindo nas unidades de conservação e no entorno do Parque Estadual da Serra, do Rolamos e da Baleia. A requerimento da deputada Marília Campos. O ofício do senhor Frederico Delfim, diretor da Operação Sul da Copasa, publicado no Diário Legislativo, 19.09.2018, que informa sobre a viabilidade de construção de reservatório na região da Nascente, senador Amaral, atendendo ao requerimento do deputado Duarte Bechir. O ofício do senhor Paulo Márcio Simões, diretor da Ecovital, que informa sobre a atividade da empresa no município de Sarzedo, em especial o recebimento de resíduos contaminados com traço de pentaclorofenol no município de Cubatão. O ofício do senhor Eduardo Pedersini Reis, presidente da FEAM, que convida para a reunião extraordinária do Conselho Curador da Fundação a realizar-se no dia 21 de novembro de 2018, às 9h30, no plenário da Supra. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições e avoca a relatoria dos projetos de lei 4630-2017, 4932-4944 e 5093-2018, em turno único. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação dos pareceres sobre proposições sujeitas à prestação do plenário. A presidência retira da pauta, por falta de pressupostos legais, o projeto de lei 305-2015. No segundo turno, de autoridade do deputado Alisson Santiago, que dispõe sobre a criação do selo azul de controle e redução do consumo de água potável para os municípios e estados de Minas Gerais. Projeto de lei 1602-2015, primeiro turno de autoria do deputado Ivaí Nogueira, que altera a lei 7772, de 8 de setembro de 1980, que dispõe sobre a proteção, conservação e melhoria do meio ambiente. A presidência avoca para a sexta relatoria da matéria e passa a emitir o parecer. A proposição em exame visa alterar a lei 7772, de 80, que dispõe sobre a proteção, conservação e melhoria do meio ambiente. O objetivo, em síntese, disciplinar as condições para a celebração de convênio entre o Estado e os municípios, para que esses promovam licenciamento, fiscalização, controle ambiental de atividades e empreendimentos classificados nas classes de 1 a 5 da deliberação normativa 74 de 2004 do Conselho Estadual de Política Ambiental Copan, substituída pela Deliberação Normativa Copan 217, de 2017, a partir de 6 de março de 2018. O município pode ainda licenciar, segundo a mesma lei complementar, as atividades que seriam de competência do Estado, desde que haja interesse dos entes envolvidos. O impacto ambiental seja somente local e seja obedecido uma série de regras estabelecidas na própria lei complementar e no instrumento de delegação que deve ser instituído entre as partes. Na mesma linha, tratou do tema a Lei nº 21.972, de 2016, que dispõe sobre o sistema estadual de meio ambiente de recursos hídricos, ressaltando aqui que a lei é posterior à apresentação da proposição hora em análise. Em seu artigo 28, a norma definiu que o Estado delegará aos municípios a competência para promover o licenciamento, fiscalização ambiental de atividades e empreendimentos efetivos ou potencialmente poluidores, e o fará conforme a reglamentação e decreto. A lei ressalta, entretanto, que não serão objeto de delegação as atividades e os empreendimentos considerados de interesse público do Estado, e que somente os municípios que atendam os requisitos expostos no decreto poderão ser delegatários. entendendo, porém, que o artigo 28 não explorou o termo de delegação na completude de abrangências necessárias. Dessa forma, propomos um novo substitutivo ao projeto de lei, com o objetivo de adequar o artigo 28 da Lei nº 21.972 ao expulso acima. Conclusão. Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 16.02.2015, na forma do substitutivo nº 2, a seguinte redação. Substitutivo nº 2, da nova redação, o artigo 28 da Lei nº 21.972, de 21 de janeiro de 2016, que dispõe sobre o Sistema Estadual do Meio Ambiente e Recursos Ítricos, Cisema. Assembleias da Ativa do Estado de Minas Gerais, decreta, artigo nº 1, dá-se ao parágrafo segundo do artigo 28 da Lei nº 21.972, de 21 de janeiro de 2016, a redação que se segue acrescentando aos dispositivos o seguinte parágrafo terceiro. Artigo 28. Parágrafo segundo. Execução das ações administrativas que se refere ao CAP, somente poderá ser desempeado pelos municípios que dispõem, no mínimo de, inciso primeiro, política municipal de meio ambiente prevista em lei. Segundo. Inciso segundo. Conselho Municipal de Meio Ambiente, caracterizado como óleo colegiado, com representação da sociedade civil paritária do Poder Público, eleito autonomamente em processo coordenado pelo município com competência constitutiva, deliberativa e normativa em relação à proteção e gestão ambiental. Inciso terceiro. Órgão, técnica administrativa na estrutura do Poder Executivo Municipal ou no âmbito do consórcio público intermunicipal constituído, com as finalidades, dotar de equipe técnica multidisciplinar, compostos proporcionais, devidamente habilitados e inúmero, compatível com a demanda das ações administrativas a serem delegados, responsáveis pela análise de pedidos de cessamento ou autorização pela fiscalização e pelo controle ambiental. Inciso quarto. Sistema de fiscalização ambiental legalmente estabelecido, que proteja sanções e homudos para os casos de descumprimento de obrigações de natureza ambiental. Inciso quinto. Sistema de licenciamento ambiental caracterizado por a linha A, análise técnica no que couber pelo órgão a que se refere ao inciso terceiro do capítulo desse artigo. A linha B, deliberação no que couber pelo órgão colegiado a que se refere ao inciso segundo do capítulo desse artigo. Parágrafo terceiro. A CEMAT poderá avocar para si, de ofício ou mediante provocação dos órgãos e entidades vinculadas ao sistema, a competência que tenha delegado ao município conveniado para promover o licenciamento ambiental de atividade ou empreendimento efetivo ou potencialmente poluidores. Artigo segundo. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão, parecer. Não havendo o que discutir, encerra essa discussão. Os deputados que aprovam o parecer permaneçam como estão. Aprovado o parecer. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proporções que dispensam para essa ação do plenário. Projeto de lei 4.6.30.2017, declaro de unidade pública, associação defensor dos animais de patrocínio e conselho do município de patrocínio. De autoria, deputado Elismar Prato. Parecer pela aprovação. Relator, deputado Glaicon Franco. Como vota o projeto de lei, deputado Carlos Pimenta? Carlos Henrique. Como vota o nosso projeto de lei 4.6.30.2017, deputado Tiago Cota? Com o relator, presidente. Projeto de lei 4.9.3.2. O deputado Glaicon Franco também vota pela aprovação. Aprovado o projeto de lei 4.6.30.2017. Projeto de lei 4.9.3.2.2018, turno único, que declara de utilidade pública, associação Nascentes, Bela Vista, conselho do município de Divinópolis. De autoria, do deputado Cristiano Silveira. O relator, deputado Glaicon Franco. Parecer pela aprovação. Como vota o deputado Carlos Pimenta? Carlos Henrique. Com o relator. Como vota o deputado Tiago Cota? Com o relator, presidente. O deputado Glaicon Franco vota também pela aprovação. Aprovado o projeto de lei 4.9.3.2.2018. Projeto de lei 4.9.4.2018, turno único, que declara de utilidade pública, associação de Arquidófila de Divinópolis, conselho do município de Divinópolis. De autoria, do deputado Glaicon Franco. Relatoria, do deputado Glaicon Franco. O nosso parecer é pela aprovação. Como vota o deputado Carlos Henrique? Com o relator. Deputado Tiago Cota? Com o relator. Deputado Glaicon Franco, também vota pela aprovação. Aprovado o projeto de lei 4.9.4.2018. Projeto de lei 50.93.2018, turno único, que declara de utilidade pública, associação Arquidófila de Divinópolis, conselho do município de Divinópolis. De autoria, do deputado Fabiano Tolentino. Relatoria, do deputado Glaicon Franco. O nosso parecer é pela aprovação. Como vota o deputado Carlos Henrique? Com o relator. Deputado Tiago Cota? Com o relator. Deputado Glaicon Franco, também vota pela aprovação. Aprovado o projeto de lei 5.9.3.2018. Requerimento. Sobre. Agora, passamos à votação dos requerimentos. Requerimento 11.519.2018, em turno único, de autoria da Comissão de Participação Popular, que requer que seja encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedido de providência para dar viabilidade à execução orçamentária das emendas por sugestão popular ao PPAG e à Lei Orçamentária Anual de 2018, especificamente das propostas de ação legislativa, números 191.2017, programa 121, gestão ambiental integrada, avaliar a possibilidade de redirecionamento de recursos das emendas na ação 4621 da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Agrário, com vista à realização de saneamento rural em comunidades assistidas pela Escola Família Agrícola, 153.2017, programa 69, regularização ambiental, avaliar a possibilidade de execução da emenda IPU-4 na ação 4011, já que houve liberação da cota orçamentária. Em votação, requerimento, senhores deputados que concordam com o requerimento, permaneça a comissão, aprovado. Requerimento 11.524.2018, em turno único, requer que seja encaminhado à UEF, pedido de providência para dar viabilidade à execução orçamentária das emendas por sugestão popular ao PPAG, à Lei Orçamentária Anual de 2018, especificamente da proposta de ação legislativa 156.2017, programa 143, Proteção das Áreas Ambientalmente Conservadas e da Biodiversidade, floresta, executar as emendas nas ações 4294 e 4322, já que houve liberação da cota orçamentária, de autoria também da Comissão de Participação Popular. Em votação, requerimentos, senhores deputados que concordam com a minha comissão, aprovado o requerimento. Sobra mesmo os pareceres da redação final dos projetos de lei 494251.11.2018. Em discussão, os pareceres, senhores deputados que concordam com a minha comissão, aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposições da comissão, sobre a mesma dos requerimentos de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que solicita a essa comissão, nos termos regimentais, que seja encaminhada ao Ministério Público de Minas Gerais, à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ao Serviço de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais, Copa Nor, Prefeitura Municipal de Chapada e Norte, Prefeitura Municipal de Genipapo de Minas, Prefeitura Municipal de Francisco Badarói, Prefeitura Municipal de Araçuaí, pedido de providências para, em conjunto, solucionar as consequências de vinda à construção da barragem no Rio Setúbal, em especial a má qualidade da água que se apresenta, extremamente suja e lameada. Em votação, requerimento. Senhores deputados que concordam, permaneça com a missão, aprovado. Requerimento de autoria do deputado Duarte Bechir, solicita essa comissão, nos termos regimentais, que seja realizada a audiência pública para debater a situação dos expropriados do Parque da Serra Papagaia, no município de Aiuroca, Alagoa, Baipendi, Tamonte e Pouso Alto, especialmente quanto à indenização e aplicações de multa por parte dos órgãos ambientais. Em votação, requerimento. Senhores deputados que concordam, permaneça com a missão, aprovado. Requerimento de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que solicita essa comissão, em termos regimentais, pedido de informações sobre a situação do processo de regularização ambiental da mina do Corumi, da empresa Embrapa, que tem suas atividades adjacentes ao Parque Central da Baleia e Parque Municipal de Mangabeiras. Em votação, requerimento. Senhores deputados que concordam, permaneça com a missão, aprovado. Requerimento de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que solicita essa comissão, em termos regimentais, pedido de informações sobre as ações empreendidas com vista à proteção da Serra do Corral, objeto de tombamento pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, particularmente as voltadas para o Pico Belo Horizonte, tendo em vista resposta encaminhada a esta casa, pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Scentável. Em votação, requerimento. Senhores deputados que concordam, permaneça com a missão, aprovado. Requerimento de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que solicita essa comissão, em termos regimentais, pedido de informações sobre as ações de proteção e conservação realizadas no Parque Estadual da Baleia, tendo em vista resposta encaminhada a esta casa, pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Scentável, em atenção ao requerimento 4400, 2016. Em votação, requerimento. Senhores deputados que concordam com o requerimento, permaneça com a missão, aprovado. Requerimento 12.766.2018, de autoria da deputada Marília Campo, que solicita essa comissão, em termos regimentais, que seja encaminhada a SEMAD, em Belo Horizonte, pedido de providência para que não seja retomada pela empresa Embrapa a atividade minerária no entorno do Parque Florestal Estadual da Baleia. Em votação, requerimento. Senhores deputados que concordam, permaneça com a missão. Requerimento 12.779.2018, da deputada Marília Campo, que encaminha essa comissão nos termos regimentais, solicitação de encaminhamento à SEMAD, pedido de providência para que seja realizada a audiência pública em Belo Horizonte, processo de licenciamento mental do empreendimento minerário da mina do Taquariu. Em votação, requerimento. Senhores deputados que concordam, permaneça com a missão, aprovado. Requerimento 12.780.2018, da deputada Marília Campo, que solicita essa comissão nos termos regimentais, que seja encaminhado à SEMAD e ao Ministério Público de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de providência para verificar, em regime de urgência, a ocorrência de atividade minerária irregular na Serra do Coal, no empreendimento conhecido como mina Corumi e em casos produtivos que adotem as providências legais. Em votação, requerimento. Senhores deputados que concordam, permaneça com a missão, aprovado. Requerimento 12.781.2018, da deputada Marília Campos, que solicita essa comissão em termos regimentais, seja encaminhada à Prefeitura de Birité, pedido de providência para que revogue a audiência, revogue a anuência dada à empresa Santa Paulina para retomar a atividade minerária nas proximidades do Parque Federal da Serra do Rolamoço, evitou de não haver estudo hidrogeológico da disponibilidade hídrica da região. Em votação, requerimento. Senhores deputados que concordam, permaneça com a missão, aprovado. Requerimento da deputada Marília Campos, que solicita essa comissão, que seja enviada as notas, está aqui, gráficas, da 4ª Reunião Extraordinária, realizada em 22.08.2020, que teve, por finalidade, debater a atividade mineradora e que estaria interferindo na unidade de conservação no entorno do Parque Federal da Serra do Rolamoço, da Baleia, a CEMAR, o Ministério Público, IGAM e a Copaz. Em votação, requerimento. Senhores deputados que concordam, permaneça com a missão, aprovado. Requerimento da deputada Marília Campos, que solicita essa comissão de serviços regimentais, seja encaminhada ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas e IGAM, pedido de providência para que realize estudos sobre os impactos da atividade minerária sobre as águas subterrâneas do Estado. Em votação, requerimento. Senhores deputados que concordam com o requerimento, permaneça com a missão, aprovado. Requerimento da deputada Marília Campos, que solicita essa comissão, os termos regimentais, providências à subplança central para que o processo de ensinamento ambiental da atividade minerária da empresa MGB na Serra do Rolamo seja reiniciado, uma vez que forem apresentados novos estudos. Em votação, requerimento. Senhores deputados que concordam com o requerimento, permaneça com a missão, aprovado. Indago, senhores deputados, se solicito fazer ou apresentar alguma matéria nessa fase. Não havendo, essa comissão agradece a presença de todos, em especial ao meu amigo deputado Carlos Henrique, que teve a sua disponibilidade, estávamos aqui hoje dando coro, para que a gente pudesse aprovar pautas importantes a essa comissão. Cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a laboratória da arte e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.